Estamos aqui com o pessoal de Aracaju, de Caruaru, de Recife e assim, mais uma vez, nos surpreende essa empolgação da Prefeitura, da Administração Pública Municipal em tentar e conseguir propiciar ao turista estadual e extraestadual aquele prazer de sentir o nosso São João Raiz, que é esse São João que nós estamos vivendo aqui. Eu como uma gravataense de coração, não perco o mercado nunca principalmente no São João, porque São João Raiz e Bom é em Gravatá. Eu não poderia perder o São João de Gravatá estou morando há um ano fora, em Goiás, e Gravatá tem história e eu tinha que voltar pra cá pra curtir o melhor São João do Pernambuco. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.